Olá pessoal, meu nome é Elvio, sou da Metalúrgica S15, consultor técnico, e hoje a gente vai falar sobre a serra 282 HD. Vamos lá? Falando em segurança, a gente tem aqui essa caixa onde estão todos os dispositivos de segurança, que contém a chave geral do equipamento, o botão de emergência, a chave liga e desliga e o botão recente, correto? Então, essa parte aqui é a parte de segurança do equipamento. Pessoal, dando continuidade aos itens de segurança da serra-fita, a gente vai falar um pouquinho do que. O que é o botão de emergência, a chave geral, a chave liga e desliga e o reset, correto? Também vocês podem perceber que toda vez que vocês abrirem a porta, vocês vão ver que tem sensores aqui e sensores aqui. Esses sensores fazem que quando ela estiver aberta, a máquina não funciona. Para a máquina funcionar, você tem que fechar, travar, apertar reset e liga, correto? Então, o reset, ele serve para quê? Ele identifica que a máquina foi aberta, tá? Ela identifica que a máquina foi aberta, que ela não está fechada, então sempre tem que ter a intenção de ligar. E a intenção de ligar não adianta eu só apertar na chave liga. Eu tenho que apertar primeiro o reset e depois liga. Então, é uma segurança que também tem. É importante saber que na porta inferior também tem sensor de segurança, correto? Então, sempre verificamos se está bem fechada para o funcionamento do equipamento. Para a gente falar um pouquinho de botão de emergência, a gente sempre indica o seguinte. Botão de emergência é só em caso de emergência. Quando é utilizado para ligar e desligar a máquina, você está fazendo o uso incorreto do botão de emergência. Então, o botão de emergência é só no caso de emergência, ok? Pessoal, também é muito importante que para funcionar o botão de emergência, você tem que destravar. E quando você fala de segurança para manuseio, para corte, você tem o regulador lateral de corte. É ele que faz a fatia, ele que vai fazer o que você deseja da fatia, né? Ou seja, mais fino, mais grosso, né? Aqui tem a proteção frontal da lâmina, correto? E esse dispositivo aqui que você vê, é do último corte. Esse dispositivo é o dispositivo de último corte, correto? Também trabalhamos com a mesa móvel, que a gente pode trabalhar com a mesa móvel. Para exercer qualquer tipo de corte, também você pode utilizar. Não quer utilizar a mesa móvel, você trava e deixa ela fixa, ok? As partes removidas para a higienização, que são as portas, que você pode retirar. Uma coisa importante, quando você vai retirar a lâmina, você primeiro, destrava a mesa e você retira a mesa. Afluxa o esticador da lâmina aqui. Vai afluxando para que seja retirada a lâmina. Correto? Vou curar o menor ángulo aqui. A lâmina já pode ser retirada. Aqui é o guia da lâmina. Retira do guia. Retira o taque da mesa. E retira a lâmina. Retirando as partes móveis, você pode fazer uma higienização. Essa higienização, quando você faz, você vai colocar o desengordurante, vai esborrifar o desengordurante aqui, nessas partes onde tem o contato do sangue e a carne, onde fica o resíduo. Nesses volante aqui, eles contém o que? E o rolamento, quando você joga um chato d'água, ele pode ser atingido e nesse que você atinge o rolamento, você danifica seu equipamento. Então, a gente sempre prevê o que? Na hora da higienização, na hora que você retirou todas as partes para higienizar, o que você vai fazer? Além de esborrifar, chorra a água, não choca um chato d'água, correto? Isso faz com que a durabilidade do rolamento nos volantes, tanto superior e inferior, tenha mais durabilidade. Então, a gente deixa bem claro isso ali, que para a higienização, se usa água, sim, porém, não chato d'água. Tem que ser o esguicho correndo água, ok? Esse manípulo inferior é o esticador das correias. Ele é só usado quando o equipamento começa a patinar, então você mesmo pode estar esticando as correias do motor. Falando do tensionador da lâmina, você sempre tem que apertar até a lâmina esticar para o uso correto dela, né? Para o corte sair mais perfeito e não tem problema de desgaste. Como que eu sei quando a lâmina está esticada? Após o uso do tensionador da lâmina, eu faço esse teste e ok, já está perfeita para o corte. Outro ponto aqui importante é o regulador de corte. E você vai deixando a altura da peça que você está cortando. Correto? Apertou. E você pode trabalhar tranquilamente. Pessoal, vocês perceberam que quando a gente começa o corte na serra, primeiramente a gente deixa a mesa móvel, destrava ela, ela vai ficar a mesa móvel, posiciona o regulador de corte para você fazer a fatia desejada, né? Encoste a carne no regulador de corte, tá? Sempre usando a proteção frontal da lâmina como empurrador, mas a palavra correta, o nome correto dessa peça é proteção da lâmina, tá? Você pode utilizar nesse momento a mesa móvel para corte. Então vocês percebem que em nenhum momento as minhas mãos estão em perigo de acidente, usando sempre os acessórios de segurança. Então, não é difícil o uso, é apenas uma adaptação, né? E você vai perceber que o corte é perfeito usando todos esses tipos de acessórios. Correto? Agora vocês também vão perceber que faltando, finalizando a peça, melhor dizendo, vocês veem que eu uso o acessório chamado de último corte, onde minhas mãos estão praticamente distantes da lâmina por completo, tá? Então, é sempre bom a gente frisar o uso de todos esses acessórios para evitar acidente. Tenham um bom trabalho. Tenham um bom trabalho.